Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós iremos falar dos fãs que odiaram jogos. Vamos falar de jogos aqui que são odiados pelos seus fãs, ou pelo menos pela grande parte de seus fãs. Jogos aí que ou na parte do lançamento ele teve alguns problemas conturbados e fez isso os fãs odiarem, ou simplesmente porque os jogos eram ruins por base dos seus padrões aí. Então nós vamos falar aqui dos fãs que odiaram esses jogos. A grande maioria dos fãs são jogos aí que eu peguei mais base em relatórios na internet, notas no Metacritic, por exemplo. E aí eu fiz, eu montei o vídeo aqui para título de conhecimento. Então se você gosta desses jogos aqui, deixa aqui nos comentários para poder saber. E se realmente é todo mundo que odeia assim, dessa forma estrondosa, como a gente vê nos relatos da internet. Às vezes não. E então vamos falar dos jogos odiados pelos fãs aqui no vídeo. E deixa o seu like então, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e bora para o vídeo. Se for para começar, vamos começar certo, né? Com o pior jogo do ano, possivelmente, eu não sei se tem como ficar pior, véi. Apesar que às vezes a gente fala pior que tá não fica, já acreditem, piora. Mas ainda assim, Warcraft 3 Reforged eu acho que vai ser o título aí mais framboesa de 2020, né? O jogo aí que prometia ser um remake, uma espécie de remake, né? Reforjado, como diz o nome, de Warcraft 3. Warcraft 3 é um jogo antigo, mas que tem uma base bem consolidada até os dias de hoje. E você sabe como é que é. Fã antigo é pior e pega no pé. Então se você não for fazer uma parada direita, é melhor nem fazer. Mas a Blizzard acabou dando um bem mole, bem gigante aqui. Fazendo algumas promessas e simplesmente lançando um jogo com quase nada de mudança. Capando algumas coisas que eram melhores no outro jogo, alguns modos. E tipo, quebrando promessas que ela fez e mudando quase nada. Foi mais ou menos um cash grab danado. Foi um negócio feito muito ali nas coxas pra poder ganhar dinheiro dos fãs aí. E sair um pouco pela culatra. Porque ela foi odiada demais. Mano, fã de Warcraft é bem viciado e vai defender o seu joguinho com unhas e dentes. Então, cara, é bem provável que daria uma treta. Eu não sei porque a Blizzard não pensou nisso. Ela achou que os caras iam ser enganados? Não sei, véi. E aí, né? Eles prometeram tipo cutscenes novas. Prometeram melhorias gráficas. Parecia ser um negócio lindo e maravilhoso. E chega na hora, sim. Tem um remolde ali que não é, ó meu Deus, que mudança incrível. As cutscenes simplesmente eram praticamente as mesmas. E ainda tinham grandes polêmicas. Como, por exemplo, se você tinha o Warcraft antigo, você era obrigado a baixar um patch e usar o mesmo cliente do Warcraft novo. E aí está o grande problema. Porque no lançamento o jogo estava bugado. Ninguém conseguia jogar direito. Estava extremamente bugado. E a galera que jogou o antigo não ia comprar o novo, né? Ou, sei lá, comprou o novo e viu que está bugado e ia jogar o antigo até resolver. Não podia. Porque eles resolveram juntar tudo. Você tinha aquela opção, né? De colocar o gráfico antigo ou não. Que basicamente diferenciava uma versão da outra. Mas era tudo dentro do mesmo jogo. E aí, mano, foi uma treta danada. Porque os caras não conseguiam jogar. Tinha crash bugs demais. E tinha um grande problema. Que a Blizzard agora tentou correr atrás, entre aspas, né? Que é o fato dos mapas custom, né? Que você podia fazer mapas aí diferentes. Modalidades de jogos diferentes, né? Warcraft é um jogo de estratégia. Só que tinha um diferencial que você tinha um herói. E foi tanto desses mods aí, né? Que isso nasceu o Dota e depois surgiu o League of Legends. E agora a Blizzard colocou uma parada pra poder burlar isso. Qualquer coisa criada dentro de Warcraft Reforged agora pertence à Blizzard. Então, se surgir um novo jogo, sei lá, definiria um novo gênero de jogo. Tipo, como foi Dota, ele pertence da Blizzard agora. Então, isso desmotiva todo mundo a querer criar mapas ali mais criativos do que o comum. Embora muita gente não vise lucro, né? Muita gente quer criar uma parada interessante e se der certo no futuro, ela tem aquela garantia de que ela vai poder, né? Criar o seu próprio jogo. Só que agora não, ele pertence a Blizzard. Então, foi uma das maiores decepções desse ano. Um de jogos mais odiados aí. E com razão pelos seus fãs. E ele tanto que recebeu a nota mais baixa de todos os tempos dos usuários no Metacritic. O que é bizarro. Wolfenstein, ou Wolfenstein, é um jogo muito bom. Principalmente pela sua história e porque você pode fazer coisinhas legais com nazis. E esse jogo, ele sempre me motiva muito pela história. E eu acho a história dele bem interessante. Que é como se os nazis tivessem ganhado a guerra, né? E aí, a gente tem todo um mundo moldado com base nisso. E os jogos são bem legais. Mas, a gente tem uma enfraquecida boa no Wolfenstein Youngblood. Que fez os fãs ficaram bem hateados, bem chateados com o jogo. Cara, o jogo, ele apresentava novas protagonistas. As filhas do Blazkowicz. Que eram irmãs que, a princípio, elas vendiam uma boa imagem. Você via ali trechos, né? Trailers com as irmãs. Você via ali trailers, trechos com as irmãs. Era bem legal, cara. Você fala, pô, os personagens são interessantes. Mas chega na hora... Eles têm alguns problemas bem sérios de enredo. Principalmente pra poder desenvolver as personagens. E Wolfenstein tem personagens bem legais. E é que eles não conseguiram fazer isso. Eles tiveram mudanças ali na gameplay. Colocando mais elementos de RPG. Alguns gostaram, outros não. Isso aqui é algo bem neutro, na verdade. Mas que ele pecou em outras coisas. Como, por exemplo, ser muito repetitivo em algumas partes, né? Tentar fazer um mundinho ali mais aberto. Porém, fazer umas sidequests que eram simplesmente muito repetitivas. Aí tinha aquele cap de level, né? Que você tinha que ter tal level pra poder fazer a missão principal. E aí você era meio que obrigado a fazer umas missões repetitivas. E a grande crítica de todo mundo era que o jogo era burro. O jogo era burro. A inteligência artificial era horrível. O jogo tinha sido criado pra ser jogado em co-op, né? Um com uma irmã, outro com outra. Mas, né? Se você não tem uma amiga, um Forever Alone, como eu e muitos aqui, você jogava single player. O grande problema é que a inteligência artificial do outro personagem era ruim. Mas era muito ruim, velho. Em alguns momentos, chegava a atrapalhar você em momentos mais difíceis do jogo por causa, simplesmente, desta inteligência artificial problemática. E é uma das maiores críticas dos fãs. Que pecou muito no enredo. Pecou muito ali na inteligência artificial. Ah, e ele também tinha microtransação. Embora não muito abusivo assim, mas tinha um pouquinho. Outro jogo bem aí, né? Que foi hateado pelos fãs. Foi Far Cry New Dawn. E Far Cry, pra mim, ele tá sofrendo um leve problema de... Não identidade, assim. De tentar inovar, né? É um jogo que meio que definiu o seu estilo. E cada jogo novo aí, ele tem poucas inovações. E Far Cry New Dawn, muita gente criticou isso. Porque ele lançou ali, mais ou menos, logo depois que o Far Cry 5 saiu. E ele é, mais ou menos, uma continuação do Far Cry 5. A grande crítica dos fãs, e porque muita gente hateou e deu muita nota baixa pra esse jogo. É porque o jogo, ele é quase uma reeskin. Embora ele não seja vendido pelo preço full. Ele ainda é vendendo por 40 dólares. E ele é uma reeskin, basicamente. Então, tipo, tem aproveitamento de mapas. Tem muita coisa igual. Tem vilãs novas. E, cara, seriamente, depois do Vaz, tá difícil reproduzir um vilão muito carismático no Far Cry. Embora eu tenha gostado muito do vilão do 5. Ainda assim, tá difícil. E as irmãs aqui, que é coincidência, né? Você não pode adicionar irmãs dentro do jogo que dá ruim. Porque as irmãs, que são as vilãs aqui, né? Desse jogo, elas são bem fraquinhas. E muita gente também não curteu. Eu também não gostei muito dessas vilãs legais. E poderia ser melhor, na minha opinião. Então, né? A maior crítica dos fãs, e o porquê os fãs odiaram bastante esse jogo, foi devido a essa falta de inovação, esse reeskin. Ele foi lançado muito rápido, né? Em relação ao Far Cry 5. Mostrando que parece que foi uma tentativa preguiçosa de ganhar um pouco mais de dinheiro. Foi a sensação que os fãs tiveram. Pelo menos parte dos fãs. Bem, outro jogo aqui que você vai olhar, você vai falar... Pô, sério, mano? Que é odiado assim? Mas ele é. Ele é um pouco divisor de águas, e eu estou falando do Diablo 3. Quando eu falo que o Diablo 3 é um jogo bom aqui, eu recebo comentários de gente defendendo, e gente falando que o jogo é bem merda. Depende do seu gosto, eu acho. Os fãs mais de longa data meio que não curtem tanto quanto os outros Diablos. E os fãs mais novos aturam bem o jogo. O grande problema é que o jogo foi muito odiado. E você vê pelas notas do Metacritic, não mais por ele ter tido algumas mudanças em relação aos antecessores, e sim pelo seu lançamento conturbado. Sério, cara. Era muito impossível você conseguir jogar Diablo 3 no lançamento. O jogo era extremamente problemático, devido a muita gente e problemas de conexão, e a Blizzard não conseguir manter os seus servidores rodando muito bem. Esse bug foi corrigido semanas depois, o que fez a galera ficar bem hitada com o jogo. Mas eu, particularmente, gosto bastante de Diablo 3. E... bem. Mas eu entendo, eu acho que quem ainda tem as suas críticas com o jogo. Ele não é um jogo amado por todo mundo, não. E por último aqui nós temos o Metal Gear Survive. É aquele jogo que todo mundo sabia, cara. Todo mundo viu aquele anúncio lá da Konami, depois do Kojima sair, todo mundo sabia que ia dar errado, velho. Por quê, né? Por que lançar isso aqui? Pô, vai fazer jogo mobile, Konami. É, faz besteira já? Lança pachinco aí do Silent Hill. Melhor que fazer isso aqui. Gastou de relatou, o jogo flopou. Os fãs odiaram. E simplesmente odiaram pelo motivo de que, óbvio, treta do Konami com o Kojima, não era mais o Kojima fazendo Metal Gear, no Metal Gear de zumbi, não tinha muito nada a ver, pegaram o nome de Metal Gear pra poder vender jogo. Acabou. É isso. Por que os fãs odeiam Metal Gear? Não tem mais o que ficar enrolado aqui. Outro jogo aí que foi até bem ali hateado pelos seus fãs foi Pokémon Sword in Shield. Pokémon, ele é um jogo bem conservador em relação a inovações. Só que aqui a gente não teve só inovações. mas teve ali coisas que foram retiradas como a Pokédex ali do jogo global. Bem, uma coisa que tinha nos Pokémon é que você podia carregar Pokémon dos seus saves antigos, de jogos antigos, pros Pokémon novos. Eles estavam lá dentro da data base do jogo. Embora você não conseguisse capturar todos, se você tivesse, eles eram reconhecidos pelo jogo. Mas no Pokémon Sword in Shield não. Eles tiraram com uma desculpa bem chocha falando ali que eram animações novas e quando saiu as animações eram ruins. e, curiosamente, eles lançaram, vão lançar uma DLC nova pro jogo que traz mais alguns Pokémons antigos. Hum, eu saquei a ideia aqui, hein? Pois é, os caras, né? Falaram que não dava pra trazer e estão trazendo em algumas DLCs aqui. Tem um vídeo mais falando mais especificamente sobre isso aqui a fundo. Mas que foi odiado pelos fãs por causa disso. Animações dele eram ruins. Muita gente criticou gráficos. Os gráficos estavam bem feinhos do Pokémon. Mas vendeu igual água. Não adianta, não adianta. Esses fãs... É aquele amor de fã, né? Fã... É realmente amor de fã. O fã critica pro jogo melhorar, de fato. Ele gosta da franquia. Então, ele acaba comprando da mesma forma. O Pokémon vende muito. Vendeu muito. Mas ele não deixou de ser criticado. E foram críticas, no meu ver, bem construtivas. E era isso aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, se inscreve no canal. E se você não é inscrito ainda, muito obrigado pela visualização de vocês. É nóis. Grande beijo, abraços, beijo no popô. E fui!